O seguinte, ó, o açaizinho, depois do almoço, meu estoque de açaí tá acabando, tô ficando desesperada, viu? Tá acabando. Todo dia tem um açaí mesmo. E o meu cabelo mesmo, que eu tô gostando, encaixado. Tô gostando de ser encaixado, é vicinho ou é? O negócio é que depois eu meto a mão, aí ele fica, bah, aí pra ele fazer o coque, aí ficou. Mas quando ele tá assim, eu acho lindo. Me errei, viu? Olha, menino. Aí pra lá tem meu nome baixo. Atenção, gente, a mais cheirosa do mundo acordou. E tá mamando, gente, essa menina é muito cheirosa. Entendeu, meus amores? E ela já é assim, adolescente. Shortinha, blusinha, entendeu? É o jeito dela, deixa ela... Os cabelos dela tá caindo, mas ela já começou com vitamina capilar. Daqui a uns dois meses e ela se recupera, né, filha? Sobre isso, ela tá mamando, ela não quer muito chupar. Tchau, meus amores. Que gel, ó, ó. Tá de filtro aí. Vamos fazer esse filtro. Não, pai, que pezinho. Meu amor, tirando grande, eu vou lá que o pé já era pequenininho. Pezinho ou pezinho? Pezinho. Sai, que ela tá de short e blusinha. Tá pezinho, aí. Short, de bolsinha. Pezinho, mãozinha. Ó o joelhinho dela. Cadê mãozinha, bainho? Aqui, ó, velho. Não tá de mãozinha, a linda de mamãe. Aí, ó, dedinho. Ô, meu Deus. Paiinho. Quem é a gordinha de paiinho? Quem é a gordinha de paiinho? Quem é a gordinha de paiinho? Eu ia dizer, tá fazendo você pra peidar, ué. Quando o pai não foi falar, eu caguei. Mais um pouquinho. Deixa ela mais sentadinha. Ué, minha gente, essa é a posição aqui. O bebê sempre faz cocô. Uma massagizinha assim. Dê de mamar pro seu filho, ele bota ele assim pra você ver. E mexe as suas perninhas assim, ó. Não, mas o negócio é botar assim, ó. Sentadinho desse jeito. Parece que faz cocô na hora. Força. Vai, pai, vai. Consegue. Somou um pouquinho. Será? Somou um pouquinho. Será que tem? Tem mais não, né, pai? Já cagou muito, pai, ó. É, família. O resultado foi esse, ó. Merda, meu, véi. Olha. Quem veio conhecer? O tio veio conhecer. É, eu sou uma princesa pequenininha. Olha. É teu tio, vizinho. Olha que teu tio trouxe. Olha. Olha que teu tio trouxe. Diretamente de onde? De Dubai, afinal. Olha, pai. Diretamente de Dubai, galera. Olha. Ai, doido, é? Felipe Silva. É. O ex... O primeiro ex é do Brasil, né, Felipe? Primeiro ex. O afinal de Deus. Foi na raça. Na raça da chama. Minha gente. Botou... Manhã botou logo a pulseirinha de ouro minha. Mas vai tirar, né? Porque não gosta... Não, dessa pulseirinha não. Que incomoda. Aí, aqui, olha. Um brinquinho de um lado. E o outro do outro. Pronto. Já tá toda noisura, menina. Patricinha. Olha, menina minha. Tu vai mesmo, mas simbora. Deixa aí. Olha, gente. Olha aí, olha. Olha. Eita. Vum. Vum. Olha só um pedacinho, olha, gente. Eu comi a titia. Eu sou um pedacinho, gente. Minha menina só tem bochecha. Todo mundo quer... Vai comprando o que o bichinho pediu. Foi o quê, presidente? Ajudei o homem do sinal. Eu só comprei porque eu fiquei comprando o bichinho. Olha, pra ir. Tá faltando duas pra ele largar. Aí, ele pegou. Aí, tu pegou, vai. Aí, eu comprei. Aí, falou, não vou pegar, né? Até parece que tu comprou porque tu gosta da gente. E vim se recalcar. Tu acha isso, bicha. Olha, mamãe. Aí, tu tem com a tua filha. Hora do sono. Hoje não tinha desse, não é, não? Tinha, não. Olha aí, olha. Que linda. Ó. Ó, minha colônia. Ô, velho. Não, ó, velho. Porque essa é a hora do sono. Coisa linda. Um meio roxinho. Aí, ó. Né, rede de apoio, ó. Botei uma pra segurar o banho. A outra procura aqui, ó. A roupa. A outra fica ali pra mandar o comando comigo. E o outro limpando a higienização da banheira. Pode. Esse aqui tamanho, três meses, né? A minha tá no três meses. Tá no três meses. Tá no três meses. Tira em onda que eu meio da mão, viu, Marielle? Ó, tira essa roda daí porque... Não. Tá bom já. Tá bom já. É, aí lá dá e fica com vergonha. Deu duas rosas pra mim, ó, pra mal. Tá bloqueado, senhora dela. Ligo pro pai, não me atende e pronto. Eu tive que bater, né, na porta. Não, mas ela não atendeu. Só porque tá ali brinco agora, tá... É, e os cabelos tá carinho. Aí quer tirar onda. E os agapes, ela, viu? Só quer ser o que não é essa menina. Aí é calva, vê. Não, mas tem que ter calva porque esse aí ela tá tomando um remedinho. Deixa eu amanhã. Olha, gente. Não, minha filha, é isso aqui. Não, minha filha, meu amor. Ela vai puxar o fiapo da mãe dela, não, nem o meu. Ela vai ter cabelo bom. Aí é calva, vê, cabecinha. Não, mãe, deixa eu amanhã até rapidinho. Poxa, essa menina é tão linda, parece um pedacinho de batatinha. Ai, que delícia de batatinha. Não é, gente? Eu sou um bebezinho, gente. Menina pequenininha, molinha. Eu não autorizo a minha uso de imagem, não. Não, na verdade eu queria pegar só a menina, né? Pra também não deixar muito coisado. Não queimar, né, gente, o filme. Não, é frio. Olha os pezinhos de meia. Tá doidinha pra ter outro, né, Patô? Eu também. Vai acordar a menina, bota pra dormir, viu? Mãe, aproveita que ela tá aqui e fala logo com ela. Fica-se de escanteio, cara de beijo. Ficou nada, viu, mamãe? Fica, morde, morde ela, mãe. Morde, eu, Patô, vai? Nem fiquei disso. Morde, meu Deus. Eu sou toinho, toinho. Não é toinho. Toinha. Não soube ser mãe, tem que saber ser tia. Essa aqui deu banho ontem, não foi? Eita, menina. Eita, foi mesmo, mas já deu um banho. A mente da mãe, né? Eu queria que ela desce na cagada das verdes. Das verdes não dá amarela. Calma, mãe. Eu tô engolindo água, viu? Eu gosto de uma banho, pessoal. Quem gosta de uma pinha. Né, mãe? Né, mãe? Né, você? Teu pai deu banho de manhã, que tá dando banho de noite só. Eu e sei. Que delícia, né, mamãe? Eita. Ela tá penteando os cabelos, né, pinha? Ai, que linda de titia. Ai, que linda. Essa tal, linda. Eu vou apagar, não. Eu não vou apagar, não. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu posso dizer que já fiz tudo como pai até agora. Dei o primeiro banho. Botei a primeira fralda. Já levei cagada. Já levei mijada. E agora vocês não sabem o que é que eu fiz. Até eu me surpreendi. Botei o brinco da minha filha. Vê só. Que moral do caraca. E vou explicar logo, antes que a galera goste de falar demais, né? Vêri tá aqui com a gente, ó. Vêri é técnica de enfermagem. Colocou a orelhinha tranquila de um lado. E a outra tava na posição muito ruim. Aí ela esticou. E foi, vai, Gabriel, bota. Aí eu fiquei, oxe, velho, tô com medo. Ela vai. Aí eu peguei o brinco. No negocinho lá que ela já tinha marcado certinho. O pontinho lá. E puf. Lá dentro. Foi, não, Vêri? A pressão chega a cair, ó. Fiquei pala de na hora.